O cenário aqui é muito ruim. A carga aqui em cima dos trabalhadores é pesadíssima, por vários motivos. Primeiro, porque a GM tem se aproveitado da crise, da crise de diminuição de venda, porque a crise não significa que eles estão ganhando menos, que eles estão lucrando menos. Eles têm jogado a crise nas costas dos trabalhadores. A GM está há três anos batendo o recorde de venda, de novo. Ela está no topo das montadoras, ela está em primeiro lugar e está faltando força de trabalho no processo produtivo. Isso sobrecarrega os trabalhadores, lesiona os trabalhadores. Ela sabe disso, nós temos denunciado, mas ela quer reestruturar todo o seu parque industrial. Já há mais de dois anos, a GM tem demitido trabalhadores altamente qualificados, com salário no topo da categoria, demitido esses trabalhadores e se apoiando em trabalhadores com salário mais baixo. Ou seja, há um processo de extrema precarização do trabalho. E associado às condições da política nacional hoje de destruição das leis trabalhistas, foi aprovado a terceirização irrestrita, o processo fim. Isso pode significar aqui o fim de quase que 80% do trabalho direto aqui na empresa. Ou seja, o trabalhador direto é dispensado, se quiser permanecer na empresa, eles têm que ir para uma terceira com no mínimo 30% do salário mais baixo. Então a precarização é geral e restrita.